Qual a sua observação a respeito desse evento que a senhora foi homenageada na noite de hoje? Com certeza, Folha do Sertão. Eu quero dizer que esta homenagem foi muito importante para a minha vida, para a vida da sociedade, em particular a classe advocatícia. Eles aguardavam, aguardavam este momento ímpar na história de Sousa. Sousa, quer dizer, a OAB Subseção de Sousa, ela precisa divulgar suas ações. Chegou a hora. Doutor Limpoli está sabendo dirigir a OAB Subseção de Sousa, como manda a instituição, com respeito, com capacidade, com dignidade e espírito de solidariedade. Porque ele não só quer o prestígio para si, mas também reconhece os valores dos outros. Assim, ele está de parabéns, a OAB de parabéns. Eu estou encantada com os alunos, alunos não, eu quero dizer os acadêmicos de direito, os juízes presentes, palestrantes de muitos conhecimentos, que os jovens precisam absorver, todos estes conhecimentos que são necessários no momento atual. Assim sendo, eu digo, estou muito feliz com a homenagem recebida, e não só por mim, mas por toda a classe advocatícia aqui presente. Sentimos nos olhos das pessoas o calor humano, aqueles parabéns, aquela demonstração de que era realmente o que estavam esperando. Agradeço a imprensa, agradeço a você, Levi, e todo o seu assessor, por você ter me procurado aqui neste momento para pedir a minha opinião. Minha opinião é que foi um sucesso. É que nós temos que repetir o reconhecimento dos valores que nós temos. um valor como você e como toda a classe advocatícia. Muito obrigada. Muito obrigada pela lembrança, pelo reconhecimento. Muito obrigada pela lembrança, pelo reconhecimento dos valores que nós temos.